Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ei, Carl, é o Woosie. Ei, se você tiver algum tempo, eu gostaria de você vir aqui para que possamos falar sobre algo. Sim, com certeza. Onde você está? Eu tenho uma pequena empresa de pedaço na China. Vem aqui e se apresentem. Minhas pessoas esperam visitar. É um plano, cara. Depois. Falando que não é da Groove, não é traíno. Aqui, cara, o movimento. E vamos então aqui continuar com a nossa série. Continuar com as missões aqui do jogo. Agora a gente foi aí, né? Foi habilitado a missão para a gente fazer com o Uzi. Tem a missão para fazer lá com o Cafetão Doido Shakira. E tem também ali com o Zero, né? O Uzi, vocês viram ali. Ele ligou para a gente e tal. O Uzi é aquele cara que a gente conheceu nas corridas lá com a Catalina Shakira Doida lá, né? Então agora a gente vai aqui visitar o Uzi. Ele disse que era para a gente vir aqui e tal. Conhecer o carro que ele tem aqui. Uma casa de apostas, né? Então vamos lá conhecer mais um pouco desses personagens do GTA San Andreas. E agora eu vou contar uma piada. Que quem é velho no canal sabe, né? Sabe o Uzi? Como é o nome dele? Uzi Mu. É, sabe essa IA? Uzi Abuse? Então, né? Eu acho que ficou explícita a piada. Então, engraçada, né? Eu sei, cara. Fui eu que criei. Muito engraçada. Eu acho que fui... Enfim, vamos lá então. Continuar aqui e fazer as missões com o Uzi. Mas antes eu já ia esquecendo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu instalei outro mod aqui que ele altera o FOV do jogo. Vocês sabem o que é FOV, né? Tipo campo de visão, né? Vocês estão ligados, né? Isso aí é muito usado, bem... Importante em jogos assim, FPS e tal. Até no GTA 4 tem. Ele tem um FOV maior que o do San Andreas. Ó, deixa eu tentar aqui mostrar. Eu acho que aqui vai ser melhor. Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu afastar aqui. Obviamente, a gente vai perceber isso com essa visão de fora, tá? Um mod de primeira pessoa que não tem alteração. Até porque é outro mod, né? Ó, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Mas o FOV dele está melhorado. Está em estilo aí GTA 4. Vamos colocar assim. O FOV maior, né? Mais elegante. Isso aí. Eu acho que durante a gameplay, durante a série, vocês vão percebendo melhor, né? Óbvio, eu vou deixar aí na descrição. O link do mod para quem quiser baixar, como todos os outros que eu uso aqui nessa série, sempre fica na descrição. Beleza? Vamos lá então, cara. Conhecer o Uzi e a Buzi. Vamos lá, 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 Buzi. É fácil, cara. Eu estou aqui para ver a Buzi. Oh. Ah. Recording uma tiga, Buzi, você pode ir. Vai, Buzi. Eu vou lá, Buzi. Olha aqui. Você conhece o Buzi? Acerto? Não, A C��inha. Ele está conhecido. E수가 Thriller. Mas nós estávamos apenas com os carros da semana. Sim, eu sei. Ele é amado com um bom sorte. E o triad que fará algo para ele? Nós chamamos ele o nosso sorteio. Ok. Eu mantenho isso em mente. Bom. Vouzi! Olá, Carl. Ei, o que é? Vouzi, como você está? Straight para os fatos. Não posso usar sua ajuda para você para quem eu sou e o que eu faço. Devo me reintroducê-me. Eu sou o pai dos Montanplão Boys. É bom te conhecer. Igualmente. Por que não se sentirem? Como daidai-lo da Triad, é minha responsabilidade ver que as disputas estão fechadas sem um negócio importante. Onde eu vim? Vamos ver. Eu vou entrar em um local Triad que não me enganqueceu na última TONG meeting. Venha comigo. E você vai ver como nós, Triad, as coisas subterrâneas sem recurso à violência innecessária. Ok, eu vou rodar com você. Precisamos de rodar. O meu está pegando um corpo com ele. Tudo bem, não pague. Vamos lá então! A gente vai ao encontro ali, né? Das máfias de Sanfiero, que é uma parte de ganks e tal. Que tem aqui, né? Sanfiero, usa o representante deles. Mas mesmo assim é algo bem... Quase não tocado no jogo. Vamos colocar assim. Um pouco mexido na história, né? Então, vamos indo aqui. É, mas realmente lá em Los Santos, né? Agora, onde está aquele copo louco? Tá, mano. Que ele está vendo ali a marcação, né? Que ele tem do local, né? Tá, mano. Tem uns carinha aqui da tua equipe, ó. Chama aí. Oxe, oxe. Chamava os carinha, né? Eu, hein? Vamos lá, cara. Vamos continuar aqui. Eu estou com muitas armas. Isso aqui tem tudo para dar certo. O que está acontecendo? Você precisa de uma mão? Não, não. Eu estava apenas, você sabe, com a sensação do local. Ficou perto. Ficou perto. Ficou perto. Ficou perto. Ficou perto. Ficou perto. Oh, oh, desculpa. Não vi você lá embaixo. Ele está morto. Eles todos estão mortos. As peças de sangue foram eliminadas? Ficou, ficou. Me desculpe. Eu estava muito medo de lutar. Então, eu escuro. Certo. O que aconteceu aqui? O Vietnami nos surprezou. Ficou perto. Ficou perto. Ficou perto. Ficou perto. Agora é tiroteio. Agora é treta. Agora a gente vai eliminar a galera aqui. E, tipo, o cara é muito cagão ali, né? Eu, hein? Vamos lá, cara. Vamos eliminar aquele cara ali. Opa. Já foi. É muita habilidade ET. O que é isso, mano? É isso. Se extraterrestre é... Sei não. Sabe jogar mesmo, às vezes. Bora, Uzi. E agora? Chegou até a galera aqui nas motinhas. Vamos aqui com a silenciada. Uzi, presta atenção, Uzi. Vamos na silenciada aqui. Silenciada é muito forte, cara. Beleza. Vamos, Uzi. Uzi, abuse da sua habilidade. Ai, que engraçado. Pra ser nossa é minha guarda. Ai, calma aqui. Calma, calma, Uzi. Volta. Volta. Vamos com essa arma aqui. Ó. Vamos em primeira pessoa? Vamos. Vamos bugar? Vamos. Cadê? Opa. Aqui é ruim pra fazer essa volta, né? Também acho ruim, cara. Mas pra atirar em primeira pessoa no GTA é muito massa, mano. Nesse GTA aqui, tá? No 5 eu não gosto. Tem uma galera aqui. Vamos eliminar todo mundo. Sai da frente, Uzi. Caramba. Ó, que bicho doido. Ó, Genivaldo. Volta aqui. Opa, aqui. Os cara... Uzi pensa que ele tá... Ele é a última pulacha do pacote. Tá doidão mesmo. Volta aqui. Morre. Ah, morre. Morreu, não foi? Morreu. Ó, esse aqui. Beleza. Tá que eles tinham uma mira muito ruim, tá? Morre, rápido. É, mano. Rápido. Nós temos mais companhia. Você conduz, eu os enviar para o semeiro. Tá, mano! Deixe o uso e destruí os carros! Bora, use e abuse! Atira aí e abusa, mano, da habilidade! Eu sou muito engraçadona, cara. Eu acho que eu destruí a maioria aqui. Vai, mano! Tipo, deixei o carro... Ó, já foi. Eu atirei pegando os dois praticamente, né? Esse aí já era também. Obrigado, Carl. Você me salvou por ter que matar eles todos mesmo. Ok, vamos voltar ao meu lugar. Beleza, então agora a gente praticamente ganhou toda a... admiração, a confiança, melhor falando, do Uzi, né? E aí começa uma grande amizade, cara. O Uzi é um personagem muito da hora, sério. Aqui, um token da apreciação da Tóngua por o que você fez hoje. Com Uzi e Abuse. Ai, meu Deus do céu. Vocês vão ter que aguentar a piada o resto do vídeo, hein, cara? Porque essa piada é muito engraçada. Todo mundo gosta. E, nossa, esse Tóngua aqui tá cheio, ó. Difícil, né? A gente ter... Eu acho que... Desde que eu instalei esse mod aí de combustível, nenhum veículo que a gente pegou na série em vídeo, pelo menos, que eu peguei, tava... Tô cheio, não. Mas, enfim. Vamos salvar aqui o jogo e a gente tem bastante coisa pra fazer, né? Ó, deixa eu ver uma coisa aqui. Essa concessionária, né, de veículos, aqui tem um preço... Deixa eu ver quanto ela é, cara, que eu não lembro, porque eu vou comprar e fazer as missões daqui, tá? São em missões... Você não pode comprar essa propriedade ainda, desculpa. Não tava disponível ainda, cara. Realmente tá vermelhinho, né? Agora que eu reparei. Então, eu vou comprar essa propriedade e fazer em vídeo com vocês, porque as missões, pelo menos, acho que não foram irrepetitivas demais. Eu vou fazer em vídeo porque é legal, é maneiro e é descolado. Vamo guardar um carrinho e vamo fazer a missão com... Ei, Boozy, meu amigo. O que tá acontecendo? Ei, CJ. Deixe-me te apresentar a Shuk-Fu. Ran Fa-Li. Ele entra na Red Gekko-Tongue do Oeste. Como você tá fazendo? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A Al-A-Kong houve um pedido de Kowloon. A vietnamese crime family, the Da Nang boys, estão preparando para ir para os Estados Unidos. Isso pode explicar o atalto do tríado do sangue. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É importante para o trabalho do que você conhece. Ah, eu consigo fazer isso. Ele é um triad? Um garante boi? Não, um amigo pessoal. Um garante cheia. E mais serão menor de vista das Da Nang boys. Ok. Ei, obrigado pelo seu suporte. Tá muito alto aqui o volume pra mim, cara. Senão eu vou entender vários nadas do que eu tô falando. Tudo errado já. Vamos lá então no aeroporto pra gente pegar essa carga aí, né? Esse carro que a gente vai fazer o transporte. O CJ é aquele típico faz de tudo, cara. O CJ é o CJ, né? Ninguém briga com o CJ. Vamos lá então. Vamos arrudeando por aqui. E uma coisa que eu ia comentar, né? Agora que eu lembrei durante a cutscene aí. Que essa casa do Uzi é o interior que existe no jogo, né? Que é da cutscene e tal. Tem aí até no canal um vídeo, cara. Da série Interiores Bloqueados. Né? Vou deixar aí no cardzinho pra quem quiser ver. Eu vou deixar, sério. Vejo aí pra quem não conhece ainda. Vamos arrudear por aqui, né? Olha as lombadas, olha as lombadas. Olha a vida louca. Passa sem desacelerar, cara. Deve acabar com a moto todinha. GTA, cara. Aqui é GTA. Vamos dar um salto. Olha. Ah, mano, não deu um salto assim não, né? Eu pensei que ia dar um mega salto. Priscila, eu pensei que ia dar uma rampa. Isso aqui parece um ET. Avião. Vamos chegar aqui, cara. Vamos arrudear por aqui, né? É por aqui. Por aqui mesmo. Aqui tem estacionamento, né? Eu nem lembro. É ali embaixo, cara. Pera aí. E eu lembro, mas eu lembro é aqui, ó. Nessa de baixo. Dá pra subir aqui, tá? Olha. Esse carrinho dá pra descer e subir agora, gente. Genivaldo. Aqui tá dando uma queda de frame bizarra. Porque tem muito carro aqui em cima, ó. Tá dando uma queda de frame bizarra, cara. Begue o carro, tá? Pra mim não tem... Pra mim tem alteração, tá? Desse frame. Pra vocês nem tanto. Porque eu subo os vídeos dessa série a 60 frames, né? A 30 frames. Deixa eu ver. Ah, pra cá. Beleza. Fica aqui mesmo. E eu já tenho toda uma tática pra sair com o carro daqui, Genivaldo. Vamos descer aqui. Vai, CG, motovói de coisas. De muambas. Carregando as muambas do chinês. É uma emboscada da gangue, nem carma, boys. Estão cobrindo. Leve o carro de volta à garagem. Vamos descer aqui. Ô, mano. Opa aqui. Opa aqui. Os caras têm uma vida grande do caramba. Vamos devagarzinho. Vai, CG. Vamos indo aqui. Em vez da gente entrar aqui, eu entro na outra. Deixa eu ver. Espero que minha tática funcione. Mas vai funcionar, cara. Por aqui, ó. Vai dar muito errado. Eu vim por aqui. Por onde eu vim. Ó. E lá na frente vai ter máscara. Passa, passa, passa. Ali na frente vai ter máscara. Ó. Opa aqui. Ai, filha da mãe. Para. Vamos saindo. Beleza. Aqui tem essa lanta aqui. A gente vai e atropela. E ali na frente tem um carro. Uns caras ali, ó. Eu vou descer e matá-los. Porque senão, ali, para eu descer, eu vou ter que passar em baixa velocidade para não bater no caminhão ali. E se eu passar em baixa velocidade, os caras acertam muito o tiro em mim. Então, esse... Essa tática é a melhor forma de fazer, eu acho. Pelo menos na minha opinião. Vamos devagar aqui, ó. Vou matar aquele... Opa aqui. Estou acertando o tiro em mim já, mano. Esse cara tem uma milha da ragatanga. Beleza. Agora eu posso passar tranquilamente. Vamos lá. Vamos voltar aqui. E esse mod de gráficos, né? Que tem essa opção que eu falei para vocês. Borrado ou não. Eu não tirei. Vocês viram que ficou aí, né? Até nos episódios passados. Só que eu ainda estou na dúvida, galera. Porque, por exemplo, aqui eu achei para ver, para visualizar os carinhas ali de longe, que estavam perto desse caminhão, eu achei ruim. Porque ficou um pouco borrado, né? A mira, ela dá esse desfoque e tal. Ó, aqui, ó. Tem esses caras, tá vendo? Ó, já foi... Já fiz errado. Já deu errado aqui. Já deu muito... Ah, tá! Os caras falam chinês. Já deu errado, cara. Era para eu ter descido. Mas tem boa. Ó. Eita, Genivaldo! Consegue mesmo, hein, bicho? Tu é bichão mesmo, hein, doido? Vamos descer aqui? É sim, ué! Otários! Vai esse jeito, caramba! Beleza. Porque senão vão destruir o carro, galera. É sério. Os caras é da ragatanga mesmo aqui, ó. Vem! Vem, seu otário! Trouxa! Burrão! Agora a polícia vai vir encher o saco. Porque, né? Acabou minha munição. Agora vai ser delícia. Eles ficaram lá para pegar o carro. Esses filhas da mãe! Ô, seus filhas da mãe! Como é que eu faço para... Mano. Tá tudo errado! Tá tudo errado! Tá tudo errado! Tá tudo errado! Tá tudo errado, velho! Tá tudo errado! Vai, 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 vai! Acelera, acelera, acelera! Deu muito errado aqui, deu muito... Sai para lá, Genivaldo! Sai para lá! Errou! Bateu ali, caralho! Meu Deus do céu! Agora vem a polícia! Me ajuda! Põe, qual o caso? Ai, 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 ai! Ai, meu Deus! Vai, velho! Sai para lá, mano! Sai para lá! Tu está soz... Ai! Tu está sozinho, Genivaldo! Tu não faz nada sozinho, mano! Vai para lá! Esse cara aí eu não estou preocupada não, porque ele não está com um amigo e ele não consegue atirar em mim, né? Porque eu derrubei o cara lá da moto. A tática é ali... Tu antes do aeroporto que eu fiz tudo errado aqui. Estou atirando os carinhas, sabe? Que está na moto de longe. Aí já era. Se tiver um sniper, melhor ainda. Porque tu eliminou os caras, tu vai vir despreocupado. Sim, ó. Ter esse atalho trouxa aqui é só dar um olê. Já está em cima. Ai! Filha de uma mãe! Opa, aqui que medo! Opa, aí! Sei não, viu? Beleza. Foi por pouco! Quase deu muito errado! Quase deu muito errado, cara. Beleza. Aqui, inclusive... Ah, é aqui. A oficina daquele modo aí que tu pode fazer customização dos veículos, né? É bem massa. Tem aí um dos episódios e tem vários vídeos dele até no canal. Enfim. Ó o outro lado ali que a gente vai explorar depois no mapa. E a gente faz aqui, então, duas missões, né? Com o use e abuse. E a gente ajudou ele ali, o cara do Yon 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 Yon. Lá, um chinês lá. Ah! Consegui espaço. Estão entrando aqui, né? Nos Estados Unidos. Os chineses lá. Japoneses, sei lá. Enfim. A gente faz aqui nosso papel. O CJ é um homem... De um homem só. Não. É um exército de um homem só, né? Que fala? É, cara. Mata todo mundo. Com essa habilidade extraterrestre, ninguém consegue, né? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E falando mais um pouquinho sobre essa parte borrada do mod, eu tô na dúvida ainda, tá? Nesse céu. Olha. Olha esse céu, Genivaldo. Que beleza. Tá bonitão, hein? Então, eu ainda tô muito na dúvida. Por essa questão que eu falei pra vocês de atirar de instante. Às vezes fica um pouquinho em primeira pessoa. Catalina, é você de novo? Catalina é doida. É Shakira, Catalina. Eu falei, Carolina, nunca vamos saber o porquê. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, como sempre, não esquece aí de deixar aquela avaliação, deixar aquele like. Confere aí também os episódios anteriores, que eu gravei tudo em sequência, né? Não consegui acompanhar os comentários de vocês direitinho, porque eu estava viajando, cara. A linha também viaja. É isso. Tchau. Até o próximo vídeo.